Eu ainda amo aquela mulher, mas só percebi depois que a perdi Vacilei, vacilei com ela Dizem que homem não chora, mas quando um amor vai embora Eu, 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 eu me queimei nesse fogo E agora eu abri e saí pela porta Eu não dei valor e ela foi embora Foi embora Acabou Me desce mais uma garrafa porque é essa E sem cor, preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor, eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou suportar É ela que eu amo independente se ela acabou E desce mais uma garrafa porque é essa Que sem cor, preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor, eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou suportar É ela que eu amo independente se ela não voltar Chora não, peito magoado Desce mais uma e vem com o Mike, Vinicius E agora eu abri e saí pela porta Eu não dei valor e ela foi embora Foi embora Acabou Acabou Me desce mais uma garrafa porque é essa Que sem cor, preciso afogar a minha mágoa e esquecer Essa dor, eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou suportar É ela que eu amo independente se ela acabou Essa dor, eu sei que a culpa é minha, tudo bem, mas não vou suportar É ela que eu amo independente se ela não vou usar Uh, 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 uh Obrigado.